A Universidade Federal do Piauí está com vagas abertas para jovens com deficiência que desejam praticar natação e atletismo. Isso faz parte do projeto Paradesportos da Universidade Federal do Piauí. A gente vai falar ao vivo agora com a Gorete Santos, que vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Gorete, com você, minha amiga. Bom dia de novo, né? Porque às vezes a pessoa não vê que a gente já começou o jornal, a gente já deu bom dia no começo, mas a gente dá bom dia de novo. Nunca é demais. Não, não mesmo, viu, Neyara? Um bom dia novamente para você e para todos. Nós estamos exatamente aqui na pista de atletismo da Universidade Federal do Piauí. A gente vai trazer essas informações desse projeto Paradesportivo, projeto belíssimo, realizado pelo Centro de Referência do Piauí, vinculado ao Comitê Brasileiro Paralímpico. E aí a gente vai trazer as informações agora com o professor Sérgio Parmesani, que é o coordenador do projeto, o professor Sérgio. Desculpe aí, né? Olha lá um pouquinho em relação ao nome. Trazendo essa informação que é muito importante para jovens, também para as crianças com deficiência, como participar. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Aqui para participar basta ter a deficiência e basta a vontade de participar, né? De querer praticar um esporte. Então, aqui no Centro de Referência nós estamos com as vagas abertas, né? Para receber todas as crianças e adolescentes, né? Principalmente esse público, para realizar um tipo de esporte, né? Sabemos da carência, né? Que existe de espaços específicos para esse público, né? De prática do esporte, principalmente aí o paralímpico, aqui em Teresina. Então, nós estamos ofertando esses esportes a crianças e adolescentes com deficiência. Como fazer a inscrição? A inscrição, por enquanto, nós estamos fazendo de forma presencial, aqui no setor de esportes da UFP. Está presencial de segunda a sexta, no período da manhã. Até pelo motivo de que, ao mesmo tempo que vocês, né? Que as crianças, os pais responsáveis fazem a inscrição, nós fazemos uma bateria de teste, fazemos algumas avaliações. Até para ter um acompanhamento, né? Durante o esporte praticado, para ver o desenvolvimento desse público ao longo da sua prática esportiva. Algum outro critério, além da deficiência? Eu pergunto isso porque são modalidades da natação e do atletismo, né? E aí, deve haver algum tipo de triagem nesse sentido? Qualquer pessoa pode se encaixar? Isso, a gente está, assim, prioritariamente com crianças, né? Com o DI, com a deficiência intelectual, física. Então, é só vir aqui, que aí nós conversamos com os pais, até para saber o grau de acometimento, né? Para ter esse feedback, né? Com relação a algo mais de perto. Até quem quiser trazer um laudo, né? Tem muitas mães que já trazem um laudo pronto, né? Como do estado dessa criança, desse adolescente. E nós avaliamos aqui para saber até a forma de abordagem com relação ao esporte. Quero agradecer, então, ao professor Sérgio Parmezani, ele que é coordenador desse projeto Belíssimo. Fica, portanto, a convocação. Tanta gente que precisa, né, Neyara? A gente tem uma estimativa de mais de 20% da nossa população com algum tipo de deficiência. Portanto, prioritariamente, crianças e jovens. E aí a gente traz dois contatos para você que se interessou, para fazer a inscrição. Pode ser pela rede social, viu? É o arroba Centro de Referência do Piauí. Exatamente assim, tudo junto. Ou também pelo telefone, que é o telefone pessoal do professor Sérgio. É o 18981181378. Lembrando, DDD 18981181378. É isso, Neyara.